O Paulo Guedes tem uma vantagem sobre outros intelectuais da direita. Ele não é uma besta como o Bolsonaro e não é uma besta como o Olavo de Carvalho. Ele também não é uma besta como o Pondê. O Pondê, o Bolsonaro, o Olavo de Carvalho e o Frota, que são todos os intelectuais da direita e todos do mesmo nível, eles acham que estão lidando com comunistas. A esquerda é comunista. O Paulo Guedes tem um doutorado lá em Chicago e ele não se confunde com esses inergúminos. Ele sabe perfeitamente que ele está lidando com social-democratas. Ele sabe perfeitamente que... Deixa eu só fechar aqui. Estão me chamando aqui. Deixa eu fechar aqui. Ele sabe perfeitamente que todo esse ciclo que vem pós-ditadura tem uma aspiração social-democrata. É claro que quando a gente vai para os meandros da coisa, o PT quis se distinguir do PMDB, o PSDB quis se distinguir do PMDB, depois o PT quis se distinguir do PSDB. Mas isso é no miúdo. No cômputo geral, a gente tem um ciclo de aspiração pela construção de um welfare state, de um estado de bem-estar social, de inspiração social-democrata. O Paulo Guedes está certo ao dizer isso e mostrar a evolução dos gastos públicos nesse período. Ela só cresce. E ele atribui a esse crescimento dos gastos públicos uma falência do Brasil. Ele está errado. É uma aposta neoliberal errada. Mas ele tem a vantagem de saber com quem ele está lidando e não inventar as bobagens que os caras que não sabem economia ficam inventando. Se bem que o Frota, o Olavo de Carvalho, o Pondé e o Bolsonaro, que são os quatro grandes intelectuais do PSL, eles, obviamente, não é que eles não sabem economia. Eles não sabem que a terra gira em torno do sol. Então é diferente. Mas vamos tirar o Paulo Guedes disso. O Paulo Guedes sabe perfeitamente que ele está enfrentando uma grande leva de social-democratas. Uma grande leva de esquerda. E ele está batendo nesta tecla de que ele precisa privatizar e de que ele precisa conter gastos públicos. Como se gasto público fosse sempre um desperdício. Como se gasto público não fosse um gasto social necessário para um país pobre. Ele erra. Por quê? Porque quando ele pensa na ideia de liberal, na ideia de uma economia liberal, ele só se volta contra o Estado. E aí ele esquece de se voltar para o liberalismo do mercado. O que eu quero dizer com isso? Eu vou explicar. Vou explicar lembrando um episódio que aconteceu recentemente. Ele foi falar, Paulo Guedes, no encontro do MBL. O que é o MBL? O MBL é aquele grupo de garotos que pegam dinheiro aqui, ali da direita, para fazer movimento estudantil e agora viraram até deputados. É o Mamãe Defequei, o Kim que tenta cataguri, o outro lá, como é que chama? Aquele, o Fernandinho, o Capitãozinho do Mato. O que mais? É aquele grupinho deles ali e cuja princesa do grupo é a Janaína. A Janaína Pascoal. Bem, coitado da Janaína, porque ela é uma maluca sendo a princesa de um grupo de oportunistas. Bom, eles fizeram um evento e o Paulo Guedes foi lá falar no evento. O engraçado é que o Paulo Guedes tratou a garotada como completos débeis mentais. Ele fez uma palestra que não tem nada, nada a ver com economia. Ele pegou umas metáforas de formiga saúva, pegou algumas metáforas completamente e não falou nada de economia. Ele fez uma palestra completamente ideológica, mas ideológica no sentido infantil, no sentido de tratar a garotada como imbecis, como idiotas. Ele deve ter se divertido muito ao fazer aquela palestra. Que ele citou alguns números para dizer que ele estava fazendo uma palestra de economia. Aí ele passou um conjunto de metáforas infantis que absolutamente não tinham nada a ver com economia. Tinha só a ver com proporcionar a sensação para aqueles imbecis de que eles estavam entendendo alguma coisa. Foi muito engraçado. E o mais engraçado ainda foi a maneira como ele foi recebido. E aí eu quero entrar no ponto. Ele foi recebido por uma galera toda do MBL que gritava, que gritava em refrão, vamos privatizar a Petrobras. Entenderam? Você já imaginou uma galerinha de movimento estudantil agora paga com o salário que a gente está pagando para eles? E viraram deputados e vereadores. Gritando, vamos privatizar a Petrobras? Quer dizer, olha a falta de adolescência, olha a falta de torcer para um time de futebol, olha a falta que faz o esporte nessa garotada. É uma garotada que não conhece esporte. Então eles ficam torcendo por coisas desse tipo. Aí o Paulo Guedes entrou ali, fez aquela pantomina toda fingindo que estava falando de economia, tratou a molecada como idiotas, ele deve ter dado muita risada disso. Fez a política dele ali para se sustentar diante da garotada. Mas a fala dele, menosprezando a garotada, e ao mesmo tempo a fala da garotada, falando de privatizar a Petrobras, mostra onde o projeto dele é falho. Qual? Ele se dirige aos bancos, se dirige às estatais, culpa o Estado de tudo que está errado, mas ele não defende o liberalismo naquilo que o liberalismo tem de essencial. Qual? O mercado, a competição, a livre competição no mercado. Por quê? Porque se eles fossem liberais, eles estariam gritando, ele e a molecada, vamos aumentar o número de bancos no Brasil. Por que só quatro bancos? Vamos aumentar o número de possibilidades dos empresários competirem. Por que os empresários estão sempre com o monopólio das coisas? Por que a privatização no Brasil tirou do Estado e jogou o monopólio para a iniciativa privada? E, em alguns momentos, com a própria mão do Estado entrando junto, sai pela janela e entra pela porta dos fundos. Não é? Então, é muito estranho que um projeto liberal seja um projeto anti-Estado, um projeto que não tem uma política social, mas, ao mesmo tempo, não tem o contraponto. Ou seja, não tem um incentivo para o mercado se tornar plural. Não adianta você falar que vai privatizar uma coisa se ela vai sair de um monopólio para entrar em outro monopólio. O grande problema é que há juros no Brasil, que são juros altos, não tem competição bancária. Há televisão no Brasil, não tem competição entre televisão. Tudo no Brasil é monopolizado. As únicas pessoas que competem no Brasil são os pequenos produtores, os pequenos lojistas, os pequenos sitiantes. Eles são em maior número e competem. As grandes produções da cultura passando pelo cinema e indo até o prego do sapato, nós temos grandes monopólios no Brasil. Nos Estados Unidos tem uma lei anti-monopólio. Aqui nem dá para fazer uma lei anti-monopólio porque o nosso capitalismo não se desenvolve para fora de monopólios. E aí o liberal chega, não toma nenhuma providência em relação a isso e se insurge contra a política social do Estado. E a culpa? Ora. Ora, bolas. Não é, Paulo Guedes? Ora, bolas. Quer dizer, você não tem uma política liberal, nem neoliberal. Você tem, na verdade, uma mágoa com o Estado de bem-estar social por uma razão elitista. Simplesmente isso. E aí incentiva essa molecada a ficar gritando essa bobagem de vamos privatizar a Petrobras por pirraça. É só porque a esquerda defende a Petrobras que eles defendem o contrário por pirraça. É uma pirracinha infantil. Por isso o Ciro fala, quando se refere aos neoliberais, ele fala assim, ah, qualquer merdinha neoliberal. Ele usa essa expressão, porque é isso que eles viraram. Eles não têm uma proposta de política econômica liberal. Eles têm só uma sanha pirracenta contra o Estado. Então não dá para acreditar nesses caras. e o Paulo Guedes, que é o melhor entre eles, que poderia criar uma situação, também faz a mesma coisa. Na verdade, ele está sendo o ariete dessa situação, porque a hora que ele fala em público, ele só fala contra o Estado. Ele não é capaz de reconhecer o papel desenvolvimentista do Estado na economia brasileira. Eu posso falar isso. Eu tenho moral para falar isso, porque eu não defendo a social-democracia. E eu não defendo o liberalismo econômico. Eu tenho um projeto filosófico que vai junto com o do Petrus Otertack, que defende uma sociedade de incentivo da generosidade. Mas é um projeto filosófico, não é um projeto político. Em termos de projeto político, enquanto cidadão, eu tive que votar no Ciro. Claro, eu sei a história do Brasil. Eu sei o quanto no Brasil é necessário que o Estado tome a frente da economia para puxar a nossa burguesia. Senão não puxa. Mas é isso, gente. Foi um espetáculo à parte. Enquanto o Paulo Guedes não me provar, não me mostrar, que junto com esta ojeriza que ele tem do Estado, ele tem uma política liberal efetiva, de competição entre os empresários, enquanto ele não me mostrar isso, eu não vou acreditar no projeto dele, porque o projeto dele é meramente negativo. É o projeto que ele tinha lá quando ele foi assessor do Afif, em 1989, na campanha do Afif. Não mudou nada. Não aprendeu nada. Não cresceu um centímetro. Continua sendo o cara que faz pirraça contra a social-democracia, mas não apresenta nada de concreto em termos liberais. Não apresenta. Aliás, quem apresentou projetos em termos liberais foi justamente o nosso social-democrata, ou seja, o Ciro Gomes, porque foi o Ciro Gomes que veio falar do monopólio dos bancos. Foi o Ciro Gomes que veio criticar durante a campanha toda o monopólio que nós passamos aqui, inclusive com as privatizações. Monopólio das telecomunicações, inclusive. Eles, liberais, não falam nisso. Eles não falam nisso. Eles, neoliberais, não falam nisso. A única coisa que eles sabem fazer é fazer isso aí que o Bolsonaro fez, né? Que é, em vez de criar uma política de fixar o médico, mandou o médico embora. Olha bolas. Toda vez que tem uma coisa não funcionando ou funcionando mais ou menos, ao invés de melhorar aquilo que está funcionando mais ou menos, tira, deixa a população morrer por conta de que não estava funcionando bem. Essa é a política deles. Essa é a política neoliberal deles. É um neoliberalismo único no mundo. Nenhum liberal defende isso no mundo. Nenhum. se você tem alguma coisa que não está funcionando, você a conserta. Agora, você tira essa coisa, elimina essa coisa e deixa a população sempre amíngua e é sempre assim que os neoliberais fazem, pelo menos aqui no Brasil, é sempre assim. Eles sempre destroem, eles são destrutivos, eles não sabem construir nada, eles estão sempre com uma negatividade em relação à política, quer dizer, é uma política que nunca se faz por projeto positivo num país como o nosso, meu Deus do céu, não tem como, não tem como aguentar uns caras desses. Isso aí é política de arrasa quarteirão. É política de arrasa quarteirão. Isso é pior do que a época Collor. Eu tenho até medo do que esses caras vão fazer com o CNPq, com a CAPES, com o Ministério de Ciência e Tecnologia. Eu estou com medo desses caras arrebentarem com toda a nossa infraestrutura. Porque todas as vezes que ele... Porque foi assim na época do Collor. O cara entrou no Ministério da Cultura, ah, o cinema brasileiro não presta. Então vamos melhorar. Não, acabou. Não vamos mais dar incentivo para ninguém. É esse o espírito. Ah, a Lei Rouanet tem falhas. Então acaba com ela. Não tem uma perspectiva de melhorar. É sempre a perspectiva de acabar. É sempre a perspectiva de destruir o que o outro fez. Nunca de melhorar. Sabe? Eu pago o pau para a Erundina porque a Erundina entrou na Prefeitura de São Paulo e o Jânio Quadros tinha começado aqui em São Paulo uma grande reestruturação do Anhangabaú. era uma reestruturação interessante. Porém, ele tirou dinheiro que ia para a periferia para pôr no centro de São Paulo. Ok. A Erundina entrou, ela terminou a reforma do Anhangabaú e só depois ela foi investir na periferia. Ela pagou um preço altíssimo por ter feito isso porque os eleitores dela estavam na periferia, mas ela terminou o projeto. ou seja, ela honrou aquilo que estava começado. Começamos, vamos terminar. Vamos ver onde é que o projeto estava errado, mas vamos terminar esse projeto. Agora, esses liberais que estão aí não aprendem isso. Não aprendem. Eles encontram algo que está funcionando mal, eles não conseguem fazer uma correção. Eles só sabem eliminar. exatamente. O Estado está gastando muito? Ok. Como é que faz? Vamos fazer uma gerência? Vamos fazer uma organização administrativa no Estado? Vamos. Não, não vamos. Eles eliminam os programas. Eles eliminam os programas todos. Eles não sabem administrar. A campanha do Ciro Gomes foi em cima disso, gente. O Ciro Gomes bateu na tecla. não é questão de fechar programas ou fechar a atuação do Estado ou parar com a atuação do Estado. É saber administrá-lo. Se todas as vezes o espírito neoliberal desses neoliberais brasileiros é a pessoa está doente. Então, o que tem que fazer com ela? Matá-la, assim, ela não fica mais doente. Porque o morto não tem doença. É sempre essa mesma perspectiva. agora, que valeu o show que ele deu lá para o MBL tratando a molecada com o imbecil, isso valeu. Porque, de fato, mamãe defequei e outros são olavetes. São tipos de olavetes. É que nem o Pondê. Você faz um barulho assim, o Pondê olha, ele acha que alguém realmente bateu na porta. É isso, gente. Daqui a pouco a gente volta. a gente volta.